Ok, vamos lá. Tudo preparado, podemos partir. Vamos lá. Vire à esquerda. Continua à direita e depois vir à direita. Vire 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 à direita. Na rotunda, saia na terceira saída. Saia agora. Continua à esquerda e depois vir à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continua à esquerda e depois vir à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Ve à direita. A direita. Vire à direita. Vire à direita. E aí 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 E aí